Mais um chefão aqui, galera. Mais um chefão, hein? Bota. Ah, vem, meu filho. Vem lá, ó. Vem lá pra cá. Tá vendo, galera, se vacilar? Vem lá, seu descarado. Deixa eu ver os foguetes passando. Ó. Ó. Isso é bonito, mas vai morrer, viu, pai? Vem lá. E aí, churpa, cá pra dentro? Vem lá, lindão. Quer matar meu dragãozinho? Que coisa linda, pai. Foi isso, pai. Tá batendo não, meu irmão? Patada. Como dá, pai? É, isso mesmo. Agora é só ficar de lá, pai. Bora, meu filho. Cai pra dentro. Homem. Homem. Tô sentindo muito, homem. Sinta não. Que é barrilha. Vem pra cá, porra. Homem. Sinta não que é problema. É, meu filho. Só que esse vídeo não pode ser grande demais, não. Cai dos passos. É, meu filho. Ó, meu filho. Mira dos deuses. Aqui, ó. Ó. O dragão aqui sou eu, ó. Então. Até o próximo chefão. Vocês que não jogam Dark Souls. Tchau. Tchau.